O santo Mastácio é o santo Mastácio desse ano, que hoje é o santo Mastácio. Nós temos na corrente de esse momento, a imagem do santo Mastácio, que tem sido devolvida pelos membros da comunidade da santo Mastácio, que celebraram a presença de nosso marido e de sua comunidade, de nove a seis. Então, o santo Mastácio traz a imagem do santo Mastácio, padeando a companhia da salóvia e a comunidade. Entendemos o santo Mastácio e acolhemos a imagem que adentra a nossa igreja. Santo Mastácio, hoje te salvamos. A Mastácio, 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 A Amém. Amém. Amém.